Sato e teu amigo que hoje vai rolar Porque vai rir, paca, pega a minha vida Porque sabe que hoje eu vou Vou botar fogo no barraco Contigo, cantro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Pega, pega as minhas ideias Pega, pega, pega as minhas ideias Veio de calor comigo porque sabe do esquema Abraça tu e teu amigo que hoje vai rolar Porque vai rir, paca, pega as minhas ideias Porque sabe que hoje eu vou Vou botar fogo no barraco Contigo, cantro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo, cantro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo, cantro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Venha na disciplina, nada Tu tava me querendo, me convidou pra casa Marca seu pé descendo, tu me secou na escada Já me abri na calça, descendo a boca devagar Com cara de safada O fato dessa ousadia que tu me convoca É que quando tu voce meu nem pra se ir embora É bola, senta na neca, vem e depois chora Eu vou começar a brincar Eu daria bem, eu daria mais Ela de mexerinho, hoje ela tá demais Eu daria bem, eu daria mais Se eu volto bater, a cordiala, eu venho no barco Contigo dentro, botar fogo no barraco 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 Contigo dentro Ai, que delícia Que da chuva, chuva minha língua Ai, que coisa louca Chuva minha língua, limpa de minha boca Obrigado! Tchau, tchau